Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. A gente acabou de ter o lançamento de Vingadores Ultimato e a gente nem conseguiu se recuperar das emoções do filme e a gente já teve mais informações sobre o novo game dos Vingadores. De acordo com novas informações que foram lançadas pelo próprio estúdio, parece que o jogo vai ter bosses incríveis e vai ser um jogo de ação e aventura em terceira pessoa. Portanto galera, quem fala com vocês é o Lando Central e hoje eu e o White a gente vai passar para vocês todas as informações novas do novo game dos Vingadores e o que a gente pode esperar que ele vai conter ainda mais agora no mundo pós-Vingadores Ultimato. Então assim cara, esse projeto já está aí anunciado já faz um bom tempo, desde 2017 e desde então a gente só tem rumor e falação de alguns detalhes aqui e acolá. Mas detalhe que é detalhe mesmo a gente não tem né cara, está faltando aí uns anúncios oficiais né. Pois é mano, assim a gente tem sempre aqueles rumores né, tipo ah, será que vai aparecer no E3, será que vai aparecer no Game Awards, tipo todo, todo, é, todo, sempre antes de qualquer evento que a gente tem grande da indústria a galera fala desse jogo tá né, porque está todo mundo hypado para saber mais sobre ele. Mas como você falou, informação mesmo a gente não tem muito, o que saiu agora né, mais recente é essa matéria com algumas coisas que o estúdio está procurando como por exemplo pessoas para trabalhar, vagas de emprego e que a gente consegue ter ali um pouquinho mais de informação sobre qual que é o perfil do profissional que eles estão querendo e pensando por esse perfil aí do profissional a gente consegue ver alguns elementos que eles vão colocar no jogo né, mas tirando isso nada oficial. Exato. E galera, anúncio rápido, queria convidar vocês a checar o canal do RZeraTV a gente vai deixar o link na descrição e ele está trazendo conteúdo de diversos games bem editados com muita zoeira então se você curte isso, dá uma passadinha no canal dele e deixe o comentário dizendo que você veio da central, beleza? Enfim, a Chrysal Dynamics, que é a responsável pelo projeto dos Vingadores agora está anunciando que vai abrir um novo estúdio para poder ajudar no desenvolvimento do game ou seja, os caras realmente estão dedicados a esse novo jogo dos Vingadores e detalhes oficiais ainda não foram revelados com muita precisão mas as recentes ofertas de emprego para diversas posições do novo estúdio estão dando informações de que o novo jogo dos Vingadores vai ser um jogo de ação e aventura em terceira pessoa e ele vai ter batalhas com bosses épicos A vaga de emprego diz, abre aspas Você irá desenhar e integrar histórias, personagens, o jogador e habilidade de inimigos em batalhas épicas com bosses A Chrysal Dynamics está procurando um designer de inteligência artificial para combate que tem a paixão por desenhar as melhores batalhas com bosses em jogos AAA O candidato ideal terá perícia em construir encontros com inimigos e bosses em jogos do tipo ação e aventura que estão cimentados no mundo de ficção Ou seja, fica bem claro pela descrição da vaga de emprego do novo estúdio deles que eles estão realmente querendo alguns desenvolvedores que tenham já uma experiência em criar bosses que tenham uma experiência já em combate e parece que, cara, eles realmente querem apostar em chafões A gente não sabe o que esperar desse jogo dos Vingadores Mas sei lá, mano, o jeito que tá falando, sei lá, talvez um Thanos já Acho difícil já começar com Thanos Mas já pensou se eles já estão metendo Thanos, mano? Mano, eu só sei que a Chrysal Dynamics consegue fazer jogos muito bons em questão de terceira pessoa, né? Eu sou fãzaço do Tomb Raider Eu acho que é um dos melhores jogos que eu já joguei Os últimos eu gostei demais Apesar do Shadow of the Tomb Raider a galera ter criticado um pouco porque tinha menos cenas cinematográficas, né? Tinha muito mais exploração Mas eu curti porque eu sou fãzaço de Tomb Raider, tá ligado? E assim, vindo deles um jogo assim, de ação, aventura com combate corpo a corpo, cara parece que vai ser incrível, mano E ainda mais com temática de super-herói que a galera curte demais, ainda mais no Brasil, né, velho? Exato Tipo, eu acho um absurdo a gente tá em 2019 que os Vingadores estão tão em alta tá todo mundo Cara, eles acabaram de bater Titanic Você vê, eles bateram Titanic em grana em 11 dias E Avatar que se cuide que ele é o próximo a ser derrubado de bilheteria Que ele tá em primeiro, né, Avatar? Aham, ainda tá em primeiro mas assim, Avatar tá em primeiro depois de não sei quantos dias acho que mais de 40 dias O Ultimato já chegou em segundo lugar em 11 Então se prepara aí que eu acho que esse bobear a Vingadores vai pegar o primeiro lugar de bilheteria de recorde de bilheteria da história E, cara, a Marvel tá nessa situação incrível que ela tá E ela não investe em videogames Eu fico impressionado Tipo, cara, a DC A DC tem vários games Tipo, tem a franquia Batman Arkham, né que foi simplesmente incrível um dos melhores jogos Eu acho que é o melhor jogo de super-herói que a gente tem, né Uhum Eles também tem Injustice, né que também são um dos melhores jogos de luta do mercado E, assim, dá pra ver que a Warner investe em colocar os heróis da DC na mídia de videogames E eles ganham muita grana com isso Dá pra perceber que eles movimentam muito dinheiro no mercado E eu não entendo por que a Marvel não fez a mesma coisa ainda Ainda mais a Disney, né Porque a Marvel é uma propriedade da Disney Como é que a Disney não botou a Marvel em diversos games fodas? Porque, assim, o que a gente tem... Mas eles estão começando agora, não estão? A gente pode pegar aí desde o ano passado que eles estão colocando no Fortnite Eles botaram o evento do Thanos Aí teve o modo de jogo do Thanos que foi massa pra caramba já Só que, nesse ano, eles trouxeram um evento muito mais elaborado com os Avengers Né, você jogava ali você tinha o escudo do Capitão América você tinha o arco você podia voar com o Homem de Ferro Então, mano, era muito da hora E eles estão começando, cara Eu acho que esse jogo do Avengers agora da Crystal Dynamics e o indício do Fortnite a gente percebe que eles estão querendo investir já em jogos agora Sim, mas são passos de bebê, sabe Porque, por exemplo a gente tem esse evento do Fortnite que já teve dois, né um foi do Guerra Infinita e agora do Ultimato A gente teve o anúncio do Homem de Ferro em realidade virtual que rolou lá no State of Flop recentemente Mas, cara é tão pouco jogo pra tanto filme, sabe a gente já tem mais de 10 anos de filmes da Marvel que estão aí no mercado em alta já faz mais de 10 anos que a gente teve o primeiro Homem de Ferro que foi um sucesso de bilheteria e só agora que eles estão começando talvez a acordar porque você pega tipo o Media Gamer o que a gente tem de Vingadores? Basicamente a gente tem aqueles jogos bosta que a Activision lança do filme tipo o jogo do Homem de Ferro o filme Homem de Ferro 2 o jogo Homem de Ferro 3 o jogo o Incrível Hulk o jogo tudo joguinho merda que a Activision esqueceu do Spider-Man agora também não, mas é aí que está a questão são passos de bebê porque a gente teve esses jogos horrorosos no começo dessa geração de filmes da Marvel aí a gente teve Marvel vs. Capcom que sempre trouxe o joguinho de luta mas é vamos falar é fraco comparado a Injustice não dá pra negar é fraco demais e agora a gente teve o Marvel vs. Spider-Man mas mesmo o Marvel vs. Spider-Man ainda não tem aquela ligação com o universo cinematográfico da Marvel atual então eu ainda acho que é muito fraco perto do que a DC está fazendo há tantos anos o que a Warner está fazendo há tantos anos eu acho que é interessante eles começarem a pegar esse Project Avengers esse projeto do jogo dos Vingadores e meter a pau investir mesmo porque é um mercado gigantesco eles podem ganhar muita grana com o jogo dos Vingadores entende? sim, com certeza mas cara convenhamos que antes tarde do que nunca então a gente teve o Spider-Man jogão e agora eles estão fazendo o jogo dos Vingadores até aqui está bem descrito que eles estão também procurando um diretor de narrativa que ele vai ter responsabilidade de colaborar com o design também e criar experiências memoráveis emocionais e cinemáticas então a gente pode esperar um jogo muito bem feito em questão de cinemática também e aí entra outra questão será que a Sony vai conseguir alguma coisa aí com esse jogo também em questão de exclusividade talvez? por se tratar da Marvel ela já ter trazido ali o Spider-Man exclusivo será que tem uma possibilidade aí ou vai ser multi? olha é uma possibilidade porque não é a primeira vez que a Crystal Dynamics já trabalhou com exclusividade a gente se lembra que no começo o Rise of the Tomb Raider teve um ano de exclusividade do Rise of the Tomb Raider lembrando né que Tomb Raider é da Crystal Dynamics e eles tiveram um ano de exclusividade com o console da Microsoft então não seria loucura pensar que eles vão fechar também outra exclusividade só que dessa vez com a Sony já que a Sony já está um pouco mais interessada em Marvel dá pra ver isso pelo jogo do Spider-Man e pelo novo Iron Man VR então faria total sentido eles correrem a Sony correr atrás da Crystal Dynamics e tentar garantir esse jogo dos Vingadores como um exclusivo a questão é será que eles vão liberar? porque esse projeto foi anunciado em 2017 tecnicamente já está há uns quase 3 anos em desenvolvimento porque vai lançar em 2020 provável eles ainda estão procurando pessoas pra desenhar bosses então ainda tem muita coisa pra ser trabalhada mas é sempre uma possibilidade a gente só não tem certeza o que a gente tem certeza pelas vagas de emprego é que estão procurando galera pra fazer boss estão galera pra fazer sistema de cobertura ferramentas e mecânicas de corpo a corpo e também um cara pra narrativa então a gente pode esperar que vai ter aspectos cinematográficos que nem Tomb Raider porque não dá pra negar que a franquia Tomb Raider depois do reboot que rolou com o Tomb Raider de 2015 foi sensacional maravilhoso ficou incrível a franquia tá linda mesmo com uma narrativa tão foda quanto anti-arted se não melhora em alguns aspectos o combate vai ter essa questão de abre aspas armas ferramentas para o jogador cobertura e mecânicas de combate corpo a corpo ou seja é interessante ver que acho que eles vão colocar um pouco de cada Vingador por exemplo a gente tem a Viúva Negra que utiliza pistolas então provavelmente ela vai utilizar o sistema de cobertura nenhum outro Vingador basicamente precisa de um sistema de cover todos são super heróis você não vai ver o Homem de Ferro tomando cobertura na parede ele vai meter o Lua que vai ser voando enquanto outros personagens preferem um combate corpo a corpo como o Capitão América então acho que vai ser um jogo sabe bem variado em questão de gameplay pelo que estão falando e tem a questão dos bosses então a gente pode estar esperando chefões incríveis fodões eu estou bem curioso para saber como que eles vão meter esses bosses no mundo dos Vingadores em que a gente tem tantos vilões incríveis e aí fica a questão será que eles vão meter meio que um Spider-Man que rolou ano passado com vários e vários vilões para o Spider-Man lutar só que dessa vez com a trupa inteira dos Vingadores seria legal e outra coisa que me vem na cabeça aqui é que como vai ser Avengers um co-op aqui é indispensável nossa já pensou jogar em co-op com os amigos cara tipo fazer um fazer uma party chat e todo mundo é eu sou a Viúva é eu vou de Capitão América mano ia ser muito louco e outra pelas vagas aqui de emprego a gente percebe que o jogo tá engatinhando né tipo o jogo tá lento desde 2017 já e os caras tão procurando ainda diretor de narrativa os caras não tem o sistema de combate ainda e isso vem outra pergunta saem nessa geração ou na próxima na minha opinião é só pra próxima é porque ó já foi anunciado em 2017 já tá em desenvolvimento tecnicamente há muito tempo mas isso tá me soando a Anthem sabe aquele estúdio que fica lá em pré-produção por anos e anos fica enrolando enrolation do caralho só que agora eles falaram eles estão abrindo um novo estúdio estão procurando um monte de desenvolvedor novo então acho que agora começa a decolar agora eles já tem uma ideia fixa eles estão procurando as pessoas pra poder trabalhar e transformar essa ideia em uma realidade e mesmo que eles façam um milagre eu ainda acho também que vai demorar alguns anos e também acho que vai ficar pra próxima geração cara porque a real é que a próxima geração tá batendo a porta tá mais perto do que a gente imagina a gente só não tá acostumado ainda porque a gente tá muito acostumado com o Xbox One e com o PS4 mas a real é que a próxima geração já tá chegando aí e provavelmente o game dos Vingadores também vai chegar na próxima geração né cara é isso aí mano 2020 tá aí Microsoft esse ano pode anunciar a nova geração Sony já tá soltando spec o Playstation 5 já tá com os desenvolvedores o Developer Kit já tá com eles lá com os desenvolvedores então é só esperar agora que a geração tá chegando exato eu tô bem curioso pra saber o que a Crystal Dynamics vai trazer com esse novo Vingadores eu quero muito saber das ideias que eles têm e vamos ver se vai ser single player multiplayer como é que vai funcionar as gameplays mas enfim eu tô curioso e só de saber que vai ter esses bosses e essa variação de gameplay e foco narrativa eu já acho que vai ser uma proposta muito legal e eu fico muito hypado eu quero saber se vocês também ficam hypados pra isso o que vocês acham dessas informações que foram divulgadas pela Crystal Dynamics o que vocês esperam do novo jogo dos Vingadores deixa sua opinião nos comentários e bora debater beleza lembrando que você pode se inscrever e clicar no sininho de notificações assim você não perde nenhum upload aqui da Central e também se quiser conferir mais conteúdo dos Vingadores você pode conferir a nossa análise de Vingadores Ultimato aqui no nosso quadro O Veredito beleza enfim galera quem falou com vocês foi o Lion White muito obrigado pela sua atenção espero que vocês tenham um ótimo dia uma boa sorte nos campos de batalha e até mais valeu